Ah, mas é isso, gente. Valeu. Pulei, pulei. O Lima vai... Você é de paraquedas, cara. Você é de paraquedas. Eita, o pô, ele morreu. Ah, espera que eu consigo... Cara, ele tá tão emocionado, velho. Ele tá tão emocionado, sério. Mentira isso, mano. Jura, ele tá emocionado, eu tenho certeza. Vou pular também. Se eu morrer, você me salva. Não é louco, mano? Eu tô de paraquedas, porra. Como vocês têm paraquedas? Então abraça. Ah, eu tô com medo de não abrir. Mari, como é que abre? É, é só com a mão direita, né? É, como se fosse atirar, é. Pera, a gente tá num momento aqui, a gente tá num momento aqui, peraí. Olha, olha, olha. Esquerda do mouse, meu Deus! Aqui já foi, aqui já foi. Mataram. Eu acho que não vai, Mari, acho que não vai. Peraí. Eu acho que não tá indo, obrigada. O Ortiz morrendo, ela querendo me abraçar. Não, não, velho. É só chamar o médico aqui, né, não?